Então galera, vou mostrar pra vocês como é que a gente dá uma relaxada aqui naquele Curitiba Estragou o mouse, aí ó, vou ligar o mouse aqui Dispositivo USB não reconhecido, tá vendo aqui ó Então, ou seja, esse troço não tá funcionando Vamos dar um jeito nele já Nosso parou de funcionar, vamos deixar ele aí O nosso cameraman aqui tá capotando E aí ó, parou de funcionar o troço Opa, vou ter a chance dele, ele se safou Tá um prazer, João Venha pra destruição com a gente Ao vivo, sem cortes, aqui ó Arqueria Curitiba Arrevesse Machados Só chegar Arrevesse Machados